Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Morretor do Toy Story e a Disney chora. Morreu o ator Ronald Leier May, aos 74 anos. No Twitter, seu empresário Bill Rogin informou que o Ermey morreu em decorrência de complicações de uma pneumonia. É com grande pesar que informo de R. Leier May morreu nesta manhã. Ele será lembrado por todos, escreveu Rogin. Ermey ficou conhecido pelo papel e nascido para matar 1987, de Stanley Kubrick, e foi indicado ao Globo de Ouro pela atuação na categoria Melhor Atorco Adjuvante. Além deste papel, Ermey também interpretou o xerife White no longo Massacre da Serra Elétrica 2003, o oficial de polícia do filme C-7 em 1995, e dublou um sargento de brinquedo na animação Toy Story 2010. E aí o que você achou? Comentem!